E esta é a segunda música de uma compilação que fizemos de nove composições minhas é Nossa Seresta interpretada pelo cantor Mário Gonçalves. A CIDADE NO BRASIL 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 Quase morriam de amor Era que em nossa cereça Envolvida a quem lhe vai Os dois corações em falta Religião na freta Toda a força da paixão Sobre o céu, todo estrelado A cidade do interior Um estresseiro inspirado Com o peito amargurado Cantava canções de amor Do outro lado da janela Envolvida a quem lhe vai Um estresseiro inspirado Um estresseiro inspirado Um estresseiro inspirado Um estresseiro inspirado Um estresseiro inspirado